Oi, estudantes, como vocês estão? Eu sou o professor Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje vem mais uma aula, aula número 13, aula 13, vou falar com o sexto ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre o verbo to be, só que mostrando como nós vamos fazer ele na negativa e na interrogativa, ok? Pay attention, close attention. Ok, sexto ano, nessa nossa aula, podem olhar lá, aula número 13, aula 13, sobre o verbo to be, agora na negativa e na interrogativa, nessas duas formas, ok? Vocês lembram que o verbo to be, olha lá, verbo to be, interrogative and negative forms, então vão ser as duas formas, interrogativa e negativa. Só lembrando vocês, sexto ano, que o verbo to be é um verbo de ligação, é um tipo de verbo que liga o sujeito ao seu estado ou qualidade. Então, ele é a ponte que liga, né? O sujeito. I am a teacher. Eu sou o professor. Volta aqui, ó. Vejam bem no exemplo, ó. Na forma interrogativa, nós vamos inverter a posição, quer dizer, eu não sei se vocês lembram, o verbo to be é ele que vai fazer a interrogativa e a negativa. Vou mostrar primeiro como que ele vai fazer a pergunta, as interrogativas. Mas olha o exemplo, olha lá como ele é a ponte que liga o sujeito ao estado ou qualidade. Olha lá, I am a teacher. Então, ó, aqui, tradução, eu sou um professor. Então, tá ligando. Eu, a minha profissão, a minha qualificação, a profissão. Então, olha lá. Ele é essa ponte que liga. Então, como ele é um verbo de ligação, é ele mesmo que vai fazer a interrogativa e a negativa. Ele tem essa autonomia, o verbo to be. Eu quero que vocês lembrem isso, não esqueçam. Então, olha lá. I am a teacher. Am I a teacher? You are a student. Are you a student? Você é um aluno. Você é um aluno? Porque, vejam, em português, nós mudamos só a entonação. Quer dizer, o jeito que nós vamos fazer a afirmativa é um tom de voz, né? Você é um aluno. Você é um aluno, na afirmativa. Você é um aluno? Você viu que eu mudei a entonação. Em inglês, além de você mudar a entonação, você tem que trocar o verbo to be de lugar. Quando for o to be, que é de ligação. Porque os verbos de ação é uma outra forma que você vai trabalhar com ela. Depois nós vamos falar isso pra vocês. Mas hoje, nessa nossa aula 13, nós vamos trabalhar com o to be, que liga. He is happy. Aí, ó. O estado. O estado é a qualidade. Ligando, ó. He is happy. Ele é feliz. Então, o estado de felicidade. Então, ele é ou ele está feliz. He is happy. Se eu quiser interrogar, eu troco de lugar o verbo to be, que é is, né? Eu estou conjugando. Ele aqui, is, ele está conjugado no presente simples. E o is é pra terceira pessoa do singular. Lembraram? Então, fica lá. He is happy. Is he happy? She is great. Is she great? It is a nice dog. Is it a nice dog? We are friends. Are we friends? They are doctors. Are they doctors? Então, essa é a forma interrogativa, o jeito de fazer. Olha lá. O verbo to be e o sujeito, e os sujeitos, os pronomes pessoais, do caso reto, eles estão em negrito. Nessas frases. Agora, vamos pra negativo. Olha lá. Na negativo, você vai acrescentar um not na frente do to be. Olha lá. Aquela mesma exemplo. I am a teacher. I am not a teacher. Então, simples. Você coloca o not na frente do verbo to be, conjugado pra cada pessoa. Pra I am, pra you are, pra he sheet is, pra we are e they are. Na frente do am, is ou are, você vai colocar o not. Simples assim. Tem também essa forma cheia que a gente fala. A forma, um separadinho do outro. Agora, se você quiser fazer a contração, juntar o verbo to be com o not, na primeira pessoa, só tem uma maneira de fazer isso. Você tem que juntar o am com o sujeito, com o I. I am fica I'm. I'm not. Ok? Porque não tem jeito aqui, nesse caso, de você fazer a contração do am com o not. Ok? Em inglês não existe. Am not. Não tem. Então, você vai ter que fazer a contração quando precisar com o sujeito. Isso aí é só pro caso do am. Ok? Já pra o are e o is, tem condição de você contrair o are com not. Fica aren't. Aqui nós temos you are not, que é uma outra possibilidade, mas aqui também tem jeito de você fazer you aren't a student. Igual aqui. Tá he's not happy. Ele não é feliz. Poderia ser he isn't happy. E assim por diante. Igual que tá aqui, falando aqui no rodapé, no finalzinho. Também é possível abreviarmos o is com not, que é essa possibilidade que eu acabei de falar pra vocês. Isn't or are not aren't. Ok? Sabendo disso, vamos nas orientações dos exercícios. Quero orientar vocês, ó. Nesse exercício você terá que passar todas essas frases que estão na afirmativa para a negativa e para a interrogativa. Né? Você pode usar as contrações que você quiser, que você desejar. Então, vamos lá. Você vai colocar essa frase aqui, ó. She is a very good student. A negativa e interrogativa. He is studying English. English literature. Também na negativa e interrogativa. They are walking on the street. Também passar pra negativa e interrogativa. I am playing game on the laptop. Letra D. Letra E. He is a good baseball player. Na letra E, você tem. He is a good basketball player. Então, você vai passar pra negativa e interrogativa. Letra F. It is getting out of control. He is getting out of control. Falando mais, um pouco mais rápido. It is getting out of control. Também você vai passar pra negativa e interrogativa. Letra G. E, de game, você também vai colocar na negativa e interrogativa a seguinte frase. We are reading a poem. E no exercise number two, o que vai acontecer? Na letra A. Qual dessas frases está na forma interrogativa do verbo to be? Qual será? I am a doctor. Está na interrogativa. Está fazendo uma pergunta. Are you friends? Oh, she is not work today. Aí, você escolhe e vai marcar um X. Letra B. Agora, qual dessas frases está na forma negativa do verbo to be? They are not students. Are we doctors? Ou, he is a good dentist. Aí, você vai escolher uma dessas três e vai marcar o X. Ok, Sestuã? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Bye.